Nossa gente, eu tô muito chocada, olha isso, olha esse quarto, meninas, o que é isso? Ajuda, 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 ajuda com tudo, ajuda com o que? Gente, o que que aconteceu? A papá tá batando na gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, meninas, ó, podem parar. Eu sei muito bem o que vocês estão querendo fazer, tá bom? A gente não quer destruir seu relacionamento, mas você me conhece há nove anos, mas eu nunca banheira isso com tanta manja no corpo, olha isso aqui, olha aqui, olha aqui meu braço, ela puxa nosso cabelo, eu juro. E olha aqui o meu braço, olha isso da tia, a gente fala sim senhora pra ela, é porque ela tá obrigando a gente a falar sim senhora, ela ameaça a gente a não ficar as coisas. Ela falou, ela fala meio assim, se vocês não limparem a casa agora, eu vou bater em cada um. Ai gente, pelo amor de Deus, ela tá aqui, gente. Porque a gente tá tudo arrumado, por que, Bia? Porque a gente cuidou, porque a gente cuidou. Ó, deixa eu falar, vocês sabem que quando o adulto tá falando, as crianças tem que ficar, né, em silêncio. Bia, o que é isso, gente? A gente contratou a babá, todo mundo falou bem dela, todas as pessoas que moram aqui falaram bem dela. É claro, é porque os pais parecem que são burros e não percebem que as crianças estão sendo maltratadas, parece que não percebem. Olha isso, eu tô com mancha no meu corpo. Ela nos obriga, Bia, a falar que ela é vozinha, que ela é isso, que ela é aquilo, mas ela não é. Olha, olha aqui, você nunca me viu assim, olha isso. Gente. Ó, antes dela chegar, tava uma bagunça, não tava? Ainda tava na aula não organizada. Ela chegou, ela botou a ordem. Mas é isso aí, ela botou a ordem? Ela ameaçou, ela quis seguir, a gente não mandou. Tá bom, meninas, então vamos fazer um trato. Eu vou tentar ficar de olho na babá, tá bom? Pra ver se realmente o que vocês estão dizendo é verdade. Pode ser? Vocês são criança, né, Duda? Vocês são criança, né? Vocês têm roxo por todo lugar. Vê se é sombra. Não é sombra, Bia, você não acredita mais na gente. Não é que eu não acredito. Gente, não é que eu não acredito em vocês, entendeu? Só que eu sei o que vocês fizeram. Ana, você jogou a minha aliança de casamento fora. Tá. Mas eu devia ter jogado mais ainda. Ana, por favor. Você poderia também ter caído lá. Credo, Ana. Você sabe o tanto que eu te amo. Eu não te amo. A banda é babá. Ababá, Ana Luísa, ababá. Meu Deus, gente. É tudo sua culpa, Bia. Ah, é. Agora é tudo minha culpa. Sempre. Minha culpa. Vocês só estão assim porque eu não estou dando atenção total pra vocês. Então eu não te admiti que tu tá dando atenção pra gente? Não, não é que eu não tô dando. Eu tô com o João. Tchau, tchau. É melhor ababado que você. Meu Deus, então. Então ela não é tão ruim assim. Gente, cara. Vocês têm ciúmes dos pais de vocês, gente? Porque eu não consigo entender o que eu tô fazendo de tão errado. Eu só contratei uma babá e ela parece ser muito tranquila. Oi, amorzinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu neném. Oi, minha vida. Como você tá? Bom dia. Dormiu bem? Acordou bem? Dormi. Eu não sei abrir essa janela aqui. Acho que tá assim. Isso, mas... Beleza. É. Você não pode entrar bicho aqui dentro, pelo amor de Deus. Não, eu vou morrer. Tá arrumando a caminha. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Vem cá, amor. Deixa eu te dar um abraço, um beijo. Um abraço, um beijo e um queijo? É. Tá bom? Tudo bem. Tudo bem, e você? Eu queria dizer que eu te amo muito. É? Eu tô muito feliz que você tá tentando fazer de tudo pela gente, sabe? Que bom. Eu percebo que você... O que você tá mexendo em mim? Não, eu tava arrumando suas sobrancelhas. Estava meio torta. Enfim, onde você quer chegar? Poxa, eu queria falar sobre uma coisa muito fofa. Você tava pensando em algo nada a ver. Não, pô. Eu adivinho. É que eu tô mexendo chato com você, né? Não é isso. Ah, amor. Mas você sabe que eu amo você mais do que tudo. E eu tô muito feliz porque você tá tentando fazer dar certo. Uhum. E eu pensei de a gente fazer alguma coisa junto hoje. Ah, finalmente. É. Finalmente. Finalmente. Você que sempre me chama a fazer alguma coisa, então hoje eu que chamo você. O que você quer fazer? Qualquer coisa fora dessa casa. Pode ser. Bora? Aham, só vou avisar as meninas, tá bom? E também não vou levar câmera, não vou fazer nada, porque realmente não quero nem... Meninas. Nossa, que lindas. Todas quietinhas. A gente tá triste mesmo, então quando a gente tá triste, a gente não vai ficar pulando de alegria pra ele. Meu Deus do céu. Ó, gente. Eu e o João, nós vamos sair, tá bom? Não, não. Sim. Nós vamos sair. Pia, pia, pia. Pia, pia. Se você é com a gente, você não vai sair. Olha, eu e o João, a gente vai sair. Ó, deixa eu falar, eu e o João, a gente vai sair. Vocês vão ficar com a babá. Se vocês não querem ficar olhando pra ela, conversando com ela, vocês ficam aqui dentro do quarto, tá bom? Eu e o João, a gente vai sair. Eu vou deixar a câmera aqui também. Por favor, pia. Eu não quero que ninguém mexa, tá? Não nos deixe. Então é isso. Beijo. Tchau. E é isso. Gente, a gente vai mostrar um pouquinho da nossa vida pra vocês. Vamos. Aqui tem a nossa cama. A menina vai ficar brava. É certo. Depois vai dar problema pra vocês. Tem uma hora pra não se esforçar. A gente vai. Nós estamos chatas. Nós estamos chatas. Nós estamos chatas. Então, né, gente. Então vai ser muito legal a gente brincar de youtubers. Vai ser bem legal. Já sei. A gente pode, sei lá, mostrar. Vamos fazer um tiro pelo nosso quarto? Vamos. Ó, aqui é a nossa... Aqui é a babá. Gente, mais uma coisa assim. A gente tá com medo da babá, por isso que a gente tá nessa active... E o que vocês tão fazendo aí? A gente tá brincando. O que vocês tão fazendo aí? Não esconde! Estou batendo na gente, Vavá! Estou escondendo! Esconde! Ela vai ficar! Ai, 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 não bate não Não falou pra vocês não mexerem? Nada? O que vocês estão perguntando aí? Não, não, não Não quero ouvir um pio de vocês, nada Tá bom, tá bom Vocês arrumam esse quadro Tá, tá Tá bom? Tá, tá bom Eu também tô com medo, eu tô com medo Eu também tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo E se ela pegar a câmera, e aí? Ela não vai pegar a gente Eu vou deixar aqui Gente, eu peguei a câmera de novo Pra gente, vamos espiar, babá? Calma, eu já não vou se for a gravar aqui Não Gente, então arruma aí Vamos, gente Olha, o que vocês acham da gente filmar? Ela ajuda Gente, a Maísa tinha comentado comigo E eu achei essa ideia muito boa O que vocês acham da gente É, é, gravar a babá E ir pra ver se ela faz alguma coisa pra gente Sei lá Mostrar tudo que ela faz com a gente Vamos, então E depois a gente vai ter pra voz pra Bia Vamos espiar ela? Vamos, vamos Vai, vem Silêncio Tá bom, eu vou até abaixar a câmera Deixa eu abaixar aqui Coloca aqui na minha cabeça Gente, gente, gente Gente, vem Esse é o problema Esse é o problema Oi O que é que vocês estão fazendo aqui? Eu mandei vocês O quarto de vocês O que é que vocês estão fazendo aqui? A gente veio Mas eu não quero vocês aqui Eu quero beber água Não, eu não quero vocês aqui Vai O quarto de vocês Agora Não, não tem comida Vamos, vamos Agora Para com isso Vamos embora Agora não Para Gente, meu Deus do céu Olha aqui Viu, Beatriz? Ela não vai usar comida Ela tá brincando com a gente Eu não sei nem o que a gente faz mais Olha, a gente organizou todos os nossos quartos Nossa A gente organizou todo o parque Todo o nosso prato Todos os sapatos aqui Gente, eu não tô aguentando mais essa babá A gente tem que dar um jeito De expulsar ela daqui Gente, e se a gente fazer alguma coisa contra a babá? Ah, eu tô Tipo assim Mas vai dar ruim pra gente Que? É verdade Cara, ela A hora teve uma ideia, gente Vai dar muito ruim Alguém trouxe muitas maquiagens? Eu trouxe Eu trouxe Bom, mas juntando de todo mundo Vai ficar com você O que a gente pode fazer? O que você está fazendo, Moisa? Calma aí Já saquei O que? A gente vai fingir que tem machucado? Ou também sabe o que dá pra gente fazer? Mas ela realmente me bateu Olha a minha perna É, ela me bateu também Mas a gente pode fazer uma coisa pior O que? Ela perdeu o emprego Tipo, a gente pode fazer como? Mas eu acho que não tinha errado A gente pode amar a Biazinha A gente pode amar a Biazinha E falar que é ela É Eu acho que tem uma corda lá na lavanderia Vamos aí Pula a janela 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 Papá, a gente esqueceu de ir com a câmera Tá bom É, eu pego a câmera lá Eu pego Ah, vai daí Te ajuda? Ah, tem corda Corda, corda Mas a gente tem lá pra procurar Tem corda Acho que eu não sei Estou segurando Não tem corda Eu acho que não tem corda Gente, eu acho que tem o seu Mas eu estou segurando Na cozinha Mas ela está na cozinha Marisa, Marisa, vem comigo A gente está ela da cozinha Gente, ó Papá, eu e a Marisa A gente vai na cozinha E vocês vão na cozinha Pra gente despreitar ela A gente vai tirar Eu e a Marisa Esconde, esconde Não, tá, filho Onde que ela está? Oi Babá 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 A gente está com a palma Gente, eu vou na praia Babá Vem, Ana Vem, Ana Estou Gente, gente Gente, fita Fita, fita Fita, fita As meninas vão sofrer Gente, as meninas vão sofrer Vamos ter que pular de novo A janela Pula de novo Eu nunca mais vou ser isca Nessa vida Mas como que a gente vai entrar ela pra cá? A gente vai pular Fica quieta A gente vai pular Cuidado Ajuda 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 Aba Abaixo Chiquinho Chiquinho Ai, tô Aqui, atrás Aqui, vem Gente, vou amarr ela ali Ela fica muito aqui na lavadaria Gente, gente Acho que eles estão chegando Meu Deus Julia, Julia Julia, que luz é que vem? O que vocês estão fazendo com a minha câmera na mão? A Babá A Babá É prendeu a Bia A Bia, que câmera? Você não quer, gente? Ou você rebrança a câmera sentada? Prendeu a Bia A Babá prendeu a Bia O que é isso? O que tá acontecendo, Bia? Bia, Bia Bia, que isso? Bia, que coisa? Ela tá sem ar Gente A Babá prendeu A Bia A Babá prendeu? Sim Gente, o que tá acontecendo? A corda tava enrolada no meu pescoço Eu tava sem ar A Babá Ela me pegou Bateu em mim E me enforcou Ai, gente, sério Pelo amor de Deus Sério Bia, você acha que a gente ia prender a Bia Pra bater a Babá A Babá perdeu no pé? A gente não ganha coisa Se a Babá tivesse cuidando da gente, de verdade Então podia estar no quarto dormindo Ela tá no quarto dormindo, Bia Ela quis fazer isso pra você achar coisa a gente Bia, você achou mentira Ela era a cara da Bia Não é mentira A menina tá chocando Ela colocou a corda no meu pescoço Ela tá me escocando Ai, gente, pelo amor de Deus A gente sabe que vocês não gostam de Babá Eu já sei o que vocês estão fazendo, tá bom? Eu já aceito Vai, vai Eu quero todo mundo pro quarto agora Vai, vai todo mundo no quarto Vai todo mundo É A gente não tem fome Ela não deu comida pra gente Tá bom, tá bom Então eu vou fazer comida pra vocês Vão lá pro quarto Vão lá pro quarto Tá bom, já vou fazer comida pra vocês Vão lá pro quarto Júlia Eu não quero ir pro quarto Eu tenho que conversar com o João, gente Posso conversar com o João só? Tá bom Já vou pegar comida pra todo mundo Ó, mãe Oi Oi Ai, meu Deus do céu, menina Tá difícil, né? Tá Mas olha, a gente sabe o que elas estão tentando fazer, tá? A gente tá do seu lado É complicado Elas falaram que você amarrou É, uma das meninas Elas até se amarraram sozinhas É, elas se amarraram sozinhas Tudo pra incriminar você Mas tá tudo bem A gente sabe, né amor? O que tá acontecendo É Tudo que elas estão fazendo Mas é isso, né amor? É Foi muito boa a nossa... A nossa caminhada Só nós dois, né? Sim Ai, ai, gente O que era pra ser uma viagem tranquila Tá se tornando um pesadelo